Música Curiosidades da pulverização agrícola no Agro SPI Descomplicando a Pulverização Hoje eu vou mostrar pra vocês o lebo da Horst Fazendo o processo de erguer, que vamos falar Ele está erguendo, esse pulverizador chega até 2 metros Acima de 2 metros ali, um pouquinho Olha esse bicho erguendo Pessoal, eu tenho 1,90m, eu estou andando embaixo da máquina sem abaixar a minha cabeça Olha o sistema de suspensão desse bichão Olha o estigão de ar Motor Iveco 280 cavalos Tem muita coisa pra mostrar pra vocês aqui Hoje eu vou derrissar o bicho Música 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 Música